Um corpo cansado velho chega em casa Dá o suspiro e acende a luz da sala Não desprende uma fala, não é maluco? Com a cara toda amarrada e dizem que ele tá caduco Só com a luz do babajuco, o cômodo todo no escuro Com os olhos mirando nada, mirando o futuro Silêncio, já vi no criado mudo Dava até pra ouvir o coração batendo em tudo Copo largado do lado direito dele Peito pesado e pensando no filho que ele não teve A velha vitrola vem à sua frente há trinta anos Mas hoje eu fico com olhos diferentes Meio que de repente, o tom das cores mudaram O tempo foi um presente que deram, depois tomaram Levaram a forças poucas, forças que ainda tinha Não podia encarar, mas tava certo que ela via Sentindo umas dores sob o braço Uma tontura muito estranha e um puta cansaço Botou o vinho do Quincy Jones pra lembrar dos compassos Se viu no mundo das lembranças entre tempo e espaço Surge então na sua frente e ela é fria como o aço Confesso, se é comigo eu nem sei o que faço Não alcanço em cima do móvel, último do maço Acordou do outro lado sem dar nem mais um passo É só um velho na poltrona meia luz do abajur Escutando seu vinil que traz as melhores lembranças Um velho na poltrona luz do abajur E o vinil que traz as melhores lembranças Atrasada um belo dia ela lhe visitou E viu tudo que já fez e que a vida ensinou Atrasada um belo dia ela lhe visitou E viu tudo que já fez e que a vida ensinou Sozinho e largado ninguém do seu lado E cheio de doenças se depende do estado Aos 70 afastado do ofício de sociólogo Sua vida foi um eterno monólogo Entre discos e livros pensamentos nocivos Seu sonho aos 60 já não tava mais vivo 10 anos de decadência Perder a essência cada dia que passava bebia com mais frequência A eloquência sumirá um pouco antes Seu vigor foi embora e mesmo assim ele não chora por amantes Desde os 45 Seja o que Deus quiser pois já não vive com afim Vente obscuro e meia luz acesa Vários pensamentos sobre a única certeza No caminho incerto quem te levava pra longe Chegava mais perto e nisso meditava como um monge Será que é desse jeito que eu acabo? E meus aposentos velhos só e aposentados Queria ser lembrado por aqueles anos em que tinha Confiança na esperança que o diploma mantinha E assim vinha criando planos Zoando no colégio cometendo acertos e enganos Ele e ela se encontraram no seu primeiro beijo Teve a noite inesquecível e que conheceu o desejo Atrasada um belo dia Ela lhe visitou E viu tudo que já fez E que a vida ensinou Atrasada um belo dia Ela lhe visitou E viu tudo que já fez E que a vida ensinou Nos 40 a vida se aparenta estranha Só a solidão acompanha Muito se faz, pouco se ganha Numa condição que a canha se recolhe E a partir daí na poltrona se encolhe Pensava no triste quadro que a realidade pinta Diferente de quando ele tinha 30 Quando restava energia pra superar Todo aquele passado que vinha lhe visitar Aos mitilia nos muros abaixo a ditadura Exilavam muitos que exaltavam cultura Contra a opressão e a tortura Perido da história em que se vivia na milha da amargura Mas lembra a doçura dos anos anteriores Tempo de mais alegria, assim menos dores Pequeno pela casa de gigantes corredores Inocente brincando, era o maior dos sonhadores Memória completa, tudo ela coleta Você aos de idade aprendendo a andar de bicicleta Com seu pai no parque, muito antes do baque Memórias tão perdidas, cê nem sabe como sabe Tu só lembra, parece que o portal se abre A memória é o universo, dentro dela tudo cabe Seja pro bem ou pro mal, você lembra de tal Lembra melhor que ninguém de quando cê tinha alguém Que te deu o melhor presente no seu grande natal Que ensinou a jogo a poker e batalha naval Quando vai chegando ao fim começa a abrandar a ânsia E haver momentos lindos com seus amigos de fãs Agora é um brilho na poltrona, meia luz do abajur Escutando seu vinil que traz as melhores lembranças Um brilho na poltrona, luz no abajur E o vinil que traz as melhores lembranças Atrasada um belo dia, ela lhe visitou E viu tudo que já fez e que a vida ensinou Atrasada um belo dia, ela lhe visitou E viu tudo que já fez e que a vida ensinou Tchau